Você sabia que para dar a volta por cima não necessita de barulho? Você deve correr atrás do que é seu. Invista na sua vida e cuide-se. Faça a sua parte. É assim que as coisas começam a dar certo, da noite para o dia. Lute para construir o futuro que deseja, mas não esqueça do que você já conquistou. Porque as pessoas dizem o que querem sobre você, mas só você sabe quem você é. Nós somos a família Vida de Campo na Prática. E aqui começa mais uma novela da vida real. Vivemos nas montanhas cercados por cachoeiras. E acredite se quiser, cachoeira de água fria e cachoeira também de água quente. Porque temos uma nascente de águas termais no nosso sítio. Isso eu estou dizendo para quem está chegando agora. Mas quem está conosco sabe que o importante é ser feliz, curtir a vida e dar o seu melhor. Vem com a gente. E, dê-la volta a este carro. Dê-la volta para que vamos esperar a Titi que está chegando. E aí, dê-la volta para que vamos esperar a Titi que está chegando. E aí, dê-la volta para que vamos esperar a Titi que está chegando. Titi. 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 Na verdade, pessoal, hoje foi o primeiro dia de aula do Sebastião. Porque ontem ele foi a bem-vinda que agora fazem o começo do ano. E ele foi compartilhar com as outras escolas que pertenecen ao mesmo circuito que chama aqui. Que são cinco escolas. Tem uma só, uma diretora só. Então, essas cinco escolas se reúnem para dar a bem-vinda. E isso foi o que foi ontem. Eles comieron doze bolos, compartilharam-las. E hoje foi o primeiro dia na escola. Na escola lá em Santa Rosa foi o primeiro dia na escola dele. Que Graciela está limpiando esta parte daqui das bananas. Que está muito mato já. Está crescendo muito. Falta esta outra parte daqui porque depois de cávanas-ananas já está bem limpo. Na falta esta parte daqui. Tem um mato muito alto já. A escola está limpiando aqui. Olha a gata, Alexia. A gatinha nos acompanhando. Aí foi. Fíjame. Uma rosa. Não tem flor Vamos esperar a Sebastião Olá, eu sou Alexia Ela colocou as meias do papai E colocou por fora Dá like, graças Já que, deixa assim Sim, vamos ver a Sebastião O caminho assim ficou muito bom pessoal Já estava muito feio, muito cheio de mato E agora ficou muito bom Aqui tem copos de leite Algunos pegaram A maioria, né? Sim, não toque Copos de leite, não toque Bájese essa camisa, por favor, esse suéter Ah, minha papai Siga a ver Palinha Para fogão Tudo que ela encontra é para fogão Tudo que é palinha Bom, oi, companheiros, este aqui Está aqui, porque ele é fêmea Sempre é o outro preto Onde que vem o Sebastião? Nossa, tem um cacho de banana grande aqui Está quase pronto de pegar Tem muitos cachos de banana pessoal Muchos cachos de banana crescendo Aqui tem um cacho de banana pronto também Olha só Um cacho aqui E aqui a zapata Onde que vem o Sebastião? Onde que vem o Sebastião? Ele não está vendo ele Se vai Ele já deseou tudo isso aí Quando a gente falou com ele Ele estava chegando por aí Estava desciando por aí Ele já deve estar chegando aqui Llega Ah, onde está Aqui que apurre Llamar Me dá um abraço Nesse irmão Mira a sua irmã Mira a sua irmã Aí, meu amor Espere aí Ai, cuidado Dígale, como te foi, Titi? Muito bem Por que me chamavam? Porque te estábamos esperando aqui Tudo bem na escola? Tudo bem Que você fez hoje na escola? Bagusa Hoje quase não inscribimos Não E aí vou tirar esse dente Mostra para os amigos do canal como está inscribido Ui, Deus meu Está caindo Está caindo A ver Já está quase que cae Quase que cae Ai, que mais você fez na escola? Também jogamos jogos com a maestra Brincaram, ajá O ratão e o gato e outros jogos Sim O ratão brincou contigo? Sim Dê-me um abraço, meu filho Te amo muito Te amo Então foi divertida a escola? Uhum Sim Vamos para casa agora Vamos, tchau? Tchau Tchau, tchau? Não, Alexia Titi, apure-se, já lhe disse Vamos, papai Amém, um dos dois Vem, tu também, Alexia Não, aqui desse lado Ai, Alexia Vamos, tchau, de floreta Imagínense, os quatro Tendrão que agarrá-los de uma patinha também O que será? Essa aqui está remendada? O que será essa marca na minha bunda? Isso é remendo Aqui no campo anda de calça remendada mesmo Alex, coloque-le essa camisita, Alexia, por dentro, por favor E estava boa as aulas, Sebastião? Sim Tá bom? Ai, que abraço gostoso Dá outro abraço desse, Alexia Bem apretado Um abraço bem apretado, hein, Titi Ai, olha como faz falta para ela, claro Ela está meio-dia sem Sem ver Titi Ela sente muitas saudades E sabe onde é que ela ficou, Sebastião? Eu estava lavando as roupas E ela ficou perto do lago, numa cadeirinha, do lado meu Ficou olhando o patinho, feliz Toma esse irmão, esse irmão Ai, Sebastião, de novo Você é louca pelo Sebastião Sente saudades, né, quase todo dia Sem ele, agora E agora vai ser quase toda semana, sim Toda semana, porque Sebastião tem que estudar Contestar seus conhecimentos Quanto é um mais dois? Um mais dois? Um mais dois, um cedo Trece Quanto é a raiz quadrada de mil trezentos e noventa e cinco ponto sete? Zero Ai, Tati Siga, pois Mire Sebastião tem que tomar baño e trocar essa roupa, tá? Nossa, pessoal Estão lindezas esses tomates Olha só Toda Tomate de salada, né? Toda quantidade de flores que eles têm E todos, pessoal Todos estão crescendo Olha só, que maravilha Nossa, estão crescendo super bem Uma maravilha Estas flores aqui Com laranjas lindas Elas são muito lindas mesmo Ainda não chegou nenhum passarinho Aí, nisso que a gente colocou Mas a gente vai continuar Vai seguir tentando Até eles chegarem Eu acho que um dia vai dar certo, sim Tem muito cacho de banana Muito chuchu Então agora eu vou por aqui Pegar um cacho de banana Que caiu Ele não está muito grosso Mas dá para fazer para os porcos Este cacho de banana É bem grande, pessoal Nossa, é um cacho muito grande Mas ele ainda falta para pegar Ainda falta muito Eu vou pegar por aqui Um cacho de banana Que ele caiu Caiu Mas está bom para os porcos Eu vou pegar Caiu por aqui E por aqui tem uma galinha Estou chocando Mas eu tentei seguir ela Mas ainda não encontrei Ver onde que está Porque A gente tem que ficar pendiente Quando ele saca os pintinhos A gente tem que saber onde que é Para levar os pintinhos lá Para o galinero Aqui caiu um cacho de banana Eu vou levar para Para fazer para os porcos Caixão grande de banana Mas caiu a bananeira, né? Sim, nossa Bem grande Mas caiu Mas esses que caem assim Que não estão tão pequenos É aquele que estava caindo na baixada, né? Aham Dá para usar para os porcos Que ele come tudo Ah, o que tu faz? Cozinha ele? Sim Porto assim Eles são pequenos Esse dá, né? Mas mais pequenininho não dá, né? Não, esses últimos De aqui abaixo já não dá Mas não Mais pequenininho Que assim Quando se caem Está mais finito E isso tudo é comida Que dá para os porcos Dá para as vacas Cavalo Para as galinhas Se quiser, né? Mas a gente não tem dado Camburro para as galinhas A gente tem dado Mas é milho mesmo, né? Cozido Cozido é uma boa Porque ajuda na alimentação E diminui o gasto do milho também É uma boa ideia A gente começar a cozinhar Vai vir a panela Meu amor A panela Ó Dia 10 Emílio disse que estava aí Dia 10 de outubro Então é melhor nós iria dia 10 Para Piango já trazer uma panela Né? Não sei Porque dia 12 já é teu aniversário, né? Sim Não, mas vai dia 10 Já compra as coisas para o teu aniversário também Porque certa Tua mãe vai vir Não sei E o pessoal de Santa Bárbara? Antes foi ninguém Ainda não disse nada Santa Rosa vem em peso Não, eu acho que eu não vou fazer nada Gente, dia 12 de outubro agora Aniversário da Sofia Dia 12 Vai fazer 59 anos Não? Quanto? 24 24 24, Aniversário E tu com cheio de feijão na boca, Alex Olha a boca dela Vai lavar essa boca, Alex Deixa eu até fumar de perto Vai lavar essa boca, Continita Vai lavar essa boca Vai após, mamãe Atacou o prato ali Cheio de feijão comendo Não, pois eu lhe servi Eu lhe servi Ah E me fui aí Mas quando Não me acordava mais Não tinha a boca Vai, mamãe Que bastante está aí Olha só E hoje está aqui Grazela com a gente Mas a Sofia prefere fazer as coisas Serviço tudo de casa E a Grazela está roçando ali na entrada, né amor? Quando eu vejo que não consigo fazer algo Eu peço para ela Aí tu pede, né? Estou fazendo outras coisas Está a Grazela trabalhando segunda e terça E a... Maria Que dias? Quinta e sexta Quinta e sexta E sábado a gente está indo normalmente para... Para o sítio Quatro Irmãos A gente vai nesse sábado, né amor? Pessoal, está faltando muito Matita! A gente está feliz que vai para o sítio Quatro Irmãos Então vai lavar essa boca Vai lavar essa boca Sim, 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 sim E continua, amor Que está faltando muita energia Todo dia praticamente Todo dia mais que três horas Está faltando energia elétrica Mais que seis ontem foi Bom, durante o dia Unas três, quatro horas E durante a noite também Sim Por isso atrasou os vídeos E hoje também está atrasando um pouquinho O carregamento do vídeo Estou dizendo Esse vai ser o Xongo Esse nós vamos manter Esse é o outro É o filho, né? Não é o grande Esse não é o galo maior que temos, né? Esse é quando houve o tempo Que as gallinas sacaram Um pintinho cada uma E olha como está grande Esse vão deixar crescer bem E vai ser o reprodutor E o galinho outro vai para a panela O preto Vai para a panela O preto é bem pequeno Porque ele é pequeno Por isso que ele vai para a panela Preto E grande E grande Agora esse pato negro É muito mais lindo que o branco Muito mais lindo Porque embaixo das asas dele É toda branquinha Lindo esse pato Começou um dia frio Um dia Bem friozinho Não teve sol pela manhã E Agora já chegou o sol Graças a Deus Bem tarde E começa a chegar o sol E acontece o sol Começou um dia Amém. É incrível pessoal como essa é e não crescem tão rápido, né? Eles crescem muito rápido mesmo. Olha só que maravilha. Crescem muito rápido e tem muito limão. Aí tem um bem grande e muito pequenininho que tem por aqui. Esse pé de pêssego está lindo. Graças a Deus está crescendo super bem. Os pés de goiaba são incríveis como estão descarregados. A gente está comendo sempre, né? E também estamos fazendo suco todos os dias para o almoço, às vezes para o café da manhã. E sempre tem, né? A gente tem que aproveitar. Olha só que esses patinhos agora andam sozinhos. Por todos os lados eles andam sozinhos, uns para um lado, outros no outro lado. E assim eles passam todos os dias. Olha só que maravilha. Aí a fogueira. A gente tem que encender um dia deste a fogueira. Para... Um dia que não este... que não tenha chuva, né? Por aqui tem outro pé de sapaya. Tem sapaya por todos os lados, pessoal. Por todos os lados mesmo. E ela está... isto aqui é um solo pé. Olha só tem aqui... Começa de lá e já está por lá embaixo. Olha só que maravilha. Isso vai se espalhar por todos os lados. Essa palha é muito bom, pessoal. A Graciela está limpiando os pés de café. Os pés de péssico estão crescendo super bem também. Agora, graças a Deus, acaba de chegar a energia elétrica. Faz pouco tempo que chegou, eu acho que uns 10, 15 minutos que chegou a energia elétrica. Mas não, faz muita falta de energia elétrica para carregar os vídeos mais rápidos. Às vezes ficam retrasados os vídeos, atrasados, devido à energia elétrica. Olha só que esses dois cachos de bananas que estão aqui. Olha só. Este aqui está quase pronto, já falta bem pouquinho. Este aqui também. E este aqui está pronto, pessoal. Este aqui está pronto de tirar já também. Nossa, a gente tem muita banana agora. A gente já pegou um para fazer... Para colocar amarelar, né? Para ficar bem maduro, amarelinho. E aqui tem outro crescendo. Isso é muito cacho de banana por todos os lados. Graças a Deus, né? Agora chegou o Sebastião. Agora vamos almoçar, já. E ele agora vai começar a fazer as tarefas. Que hoje mandaram tarefas para ele. Olha, eu achava que só tinha flor isto aqui. Este pé de Lulo. Mas ele é tão pequeno. E já tem Lulo crescendo. Olha só onde os Lulos estão crescendo. Nossa, que maravilha. E Lulo é bom para fazer suco. O suco de Lulo é muito bom. Ele não dá para fazer muita coisa, né? Mas para suco é muito bom. E comer, ele assim, é muito gostoso. Olha, dois patinhos lá embaixo. E aqui, três. As galinas que ficam por aqui. Nossa, a gente fica sorprendido. E olha só. Mais um pé de Lulo. E já tem flor também. E aqui outro Lulo crescendo. A gente fica sorprendido como essas galinas estão crescendo super bem. Olha só este aqui. Este galo. Ele já é um galo. E ele é super grande. Nossa, muito grande mesmo. As hortências cada dia mais lindas. Sempre tem flor. Uma maravilha. Olha só que linda essa. Pessoal, aqui finalizamos mais um capítulo da novela da vida real. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. E eu quero falar para vocês. Quando a gente fica com os vídeos atrasados, retrasados, né? Eu não sei como fala. Atrasado, retrasado. Então, assistam vídeos antigos. Quando não tem vídeo, assistam vídeos antigos. Para ver como era antes, como é agora. É bem importante. Quando está a Geo e Georgia. Então, quem não assiste a alguns vídeos, assista aos vídeos. Que é muito importante. Tem muitos vídeos no canal Vida de Campo na Prática. Muitos vídeos. Muito bom. Então, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tudo bom para vocês. Nos vemos amanhã. No próximo vídeo. Beijos. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.